chama, chama, chama vem, 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 vem é isso, eu esqueço sobre isso você quer alguma desodorante, algum contato? eu te passo eu ia te perguntar isso, da treta, do por que você sempre fala da sovaca? porque eu fedo, né Evelyn? não, mas agora eu não fedo mais porque eu uso aquelas que fazem é a trapunga, né? o produto que eu comprei na Rappi mas eu tenho esse lance aí de sova a gente acha que é um negócio teu, que tu acha? aí tu perguntou pra Tatá, já sentiu, Tatá? nunca senti a sovaca eu juro pela minha filha, nunca senti sua sovaca eu não senti sua sovaca eu te abracei, às vezes o Felipe um dia foi ele falou assim, cara não dá pra dormir do seu lado, ele falou pra mim mas eu vou falar uma coisa, pra eu não tomar banho, véi um banho por dia? um banho por dia? vocês acham que pode? qual o problema da sovaca da bufa? falta de banho descobrimos tá resolvido cara, eu tô no mínimo pra acordar é pra dormir a Bruna, você chega e dorme suja eu só raspo o pé um no outro a Racabinelli chegou num evento comigo abraçou centenas de pessoas e falou assim, amiga, eu dormi, boa noite falei, amiga, tu não vai tomar banho? aí ela, não, eu vou lavar meu pé lavou o pé a Bruna não lava o pé, ela raspa um pé no outro pra sair aquele granulado que fica embaixo e dorme, véi eu não posso deitar na cama sem tomar um banhinho ninguém deita na minha cama não dá não dá mas é, o Felipe fala cara, é falta de banho tipo, e o banho que eu tomo é de três minutos, dois eu vou te dar um um kit você vai levar isso aqui pra esfregar essa subaca mas agora passou a subaca tá melhorando ah, eu te apressei hoje você não tá com subaca é coisa da tua cabeça olha aqui, eu sou a pessoa centrada nesse podcast cheguei vem, vem, vem 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 ela chegou ela chegou